Olá, sou Demóstenes, Diretor de Tecnologia do IPATEC JC Brasil 2020. Estou compartilhando a tela do edital regulatório. Recomendo também assistir os vídeos abordados por mim, da Gracie, Péria Vernelli e pelo Pedro no mesmo edital. Abordarei sobre o Anexo 7, Modelo de Orçamento do Projeto. Para um modelo de orçamento organizado e bem estruturado, é preciso organizar e separar os ativos dos passivos e do resultado final. Atente-se e lança individualmente cada despesa ou retorno. Separe os ativos dos passivos e passe diferentes de uma planilha. Tenha sempre atenção aos prazos e, se possível, um cronograma de despesas e faça um comparativo entre o que foi gasto e o que foi recebido de cada mês. Temos no Anexo 7 o Modelo de Orçamento do Projeto. Temos a parte de despesas, onde você terá incluir cada descrição, despesa realizada, o valor estipulado, o valor realizado, a data e o favorecido. Somando as informações, terá o resultado abaixo de todas as despesas. Posteriormente, teremos a parte de receitas, onde teremos a descrição, o valor estimado, o valor realizado, a data e origem. Somando as informações de todas as receitas na última linha. E aí, numa outra aba, como preferir numa outra planilha, teremos a somatória. No caso, o comparativo entre despesas, receitas e o resultado. Teremos que, em receitas, ter o valor estimado, o valor realizado. Nas receitas, o valor estimado, o valor realizado também. Para que faça o comparativo entre o que é prejuízo, o que é lucro e o resultado em cima disso. Para entender a viabilidade e a saúde do projeto. Se o projeto é viável, não é viável, requer atenção. Uma vez seja viável, o lucro é no curto, no médio ou no longo prazo. São informações viáveis, como as informações de receitas e despesas, que permitirão entender se o negócio é atrativo ou não. Esse foi o edital 7, o meu último edital. Siga a JC Brasil nas redes sociais, através do arroba JC Brasil. E o Empatec no Instagram, pelo arroba empatec.jc. Tchau, cara. Tchau, cara. Legenda Adriana Zanotto